Eu sou o Nelson, esse é o canal Mudo Alto e mais uma vez atualizando você agora das tabelas de vendas, né? Pra você que é PCD e quer comprar seu carro. E hoje vamos falar da Peugeot, a francesa Peugeot com o modelo 208. O hatch mais completo e mais bonito do Brasil. Tem isenção de IPI, tem isenção de CMS e tem desconto gigantesco pra você que é PCD, hein? Todos os carros na média com 20 mil reais de desconto que eu conto depois da vinheta. E pra você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro com esse escritório fantástico ali na Lapa em São Paulo. Você tem tudo o que você precisa. Isenção de IPVA, ICMS, IPI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você tá vendo no showroom que tem carro pra test drive, acessórios, recurso de multa, tudo num lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem pra eles. E pra você que já tem o seu carro PCD ou quer adquirir, C-Geral Seguros é a empresa de seguro que atende o Brasil inteiro. E especialista em seguro pra pessoa com deficiência e seguro de toda a natureza. Além de consórcio Porto Seguro. Manda uma mensagem pra eles que eu tenho certeza que vai ser um prazer te atender e ajudar você a proteger o seu carro. Espero que você esteja maravilhosamente bem. Que Deus abençoe você e todos os seus sonhos. E você já viu um Peugeot pra rua? Bonito esse carro, hein? Aquela frente com aquelas dentes de leão. Um carro compacto, bem interessante. O interior com acabamento muito legal. E a Peugeot oferece ele desde as versões de entrada com câmbio manual e isenção de IP e CMS até as versões mais completas com teto solar panorâmico. Sempre com aquele desconto maravilhoso. Quando não tem isenção de CMS, ela coloca um bônus aí que supera a isenção de CMS. Vou contar pra você agora, nesses slides que eu vou te passar. Começando, é claro, com a versão de entrada, a versão Like 1.0 com câmbio manual. Esse carro tem o motor Firefly da Fiat, com 75 cavalos de potência e 10.7 kg de torque. O motor é 3 cilindros em linha e ele recebe o câmbio manual de 5 velocidades. O carro vem com direção elétrica e ar-condicionado. Uma multimídia gigante de 10.3 polegadas. 265 litros de porta-mala. Roda de ferro com calota nessa versão. 4 airbags. Controle de estabilidade e tração. E já vem com DRL em LED, que você consegue ver na foto ali, os dentes de leão da Peugeot. Preço público dessa versão, que é a versão de entrada desse carro, é de R$ 88.690. Você tem isenção de IPI e bônus de montadora, você vai pagar R$ 20.807. O outro carro, e agora é bem mais completo, que eu digo que é o 1.0 mais bonito e mais completo do Brasil, é a versão Stille 1.0 manual. E se diz Stille mesmo, o carro é francês, não é Style, é francês, se diz Stille. Você tem 75 cavalos de potência e 10 quilos de torque, com motor 3 cilindros, Firefly e câmbio manual de 5 marchas. Direção elétrica, ar-condicionado e multimídia de 10 polegadas com Android alto. A Apple CarPlay também tem 265 litros de porta-mala, igual do seu irmão. Porém, agora você tem rodas de liga leve de 16 polegadas, 4 airbags, controle de estabilidade e tração, teto solar panorâmico, carregador de celular por indução, DRL em LED e faróis Full LED. Farol muito bonito. R$ 96.590 é o preço que a Peugeot cobra desse carro pra você. Você vai pagar com isenção de IPI e CMS R$ 74.148, tendo desconto de R$ 22.442. Excelente desconto, hein? Mas se você é daqueles que precisa câmbio automático, também tem carro com isenção de IPI e bônus bem grande. Estou falando da versão Active 1.6 com câmbio automático. Tem um motor muito confiável, motor EC5, de 120 cavalos e 15.7 kg de torque, com 4 cilindros. Ele recebe o câmbio automático de 6 velocidades. Tem direção elétrica, ar-condicionado e a multimídia, que está em todos eles, de 10.3 polegadas, com Android alto e Apple CarPlay. 265 litros de porta-mala, roda de liga leve 15 polegadas, 4 airbags, controle de estabilidade de tração e DRL em LED. Preço dessa versão Active é de R$ 103.390. Você tem isenção de IPI apenas, mas o bônus equipara e supera o ICMS. Você vai pagar R$ 85.557, tendo R$ 17.833 de desconto. Mas se você quer um pouquinho mais de requinte, vai para a versão Alure 1.6. É a mesma motorização, mesmo multimídia, mesmo porta-mala, só que a roda cresce. Tem uma roda de 16 polegadas e o banco muda. O banco é aquele misto de tecido e couro. Você já está vendo a roda aí que bonita, né? Preço sobe, é óbvio. R$ 107.290 que você paga nesse carro, tendo isenção de IPI e bônus de montadora, por R$ 89.219 é o que você leva, sendo o PCD. E tem um desconto de R$ 18.071. Vamos falar agora das duas versões mais completas. Primeiro, estou falando da Road Trip. É uma versão bem interessante, com motor 1.6 e câmbio automático. Tem a mesma motorização, que vai mudar que ele vai receber uns apliques, né? Escrito Road Trip. A pintura também tem um retrovisor preto, combinando com as rodas de 16 polegadas. Tem também o farol em LED, bancos de tecido e couro e teto solar panorâmico. Versão Road Trip tem o preço de R$ 111.990. Tem isenção de IPI e tem bônus de montadora. Você vai pagar R$ 91.329, tendo aí R$ 20.661 de desconto. E por último, mas não menos importante, a versão Griff 1.6, que é a mais completa. Essa, por ser mais completa, recebe tudo que a Peugeot tem, né? O motor EC5 de 120 cavalos, multimídia. Só que ele ganha carregador de celular por indução, teto solar panorâmico. O painel é o painel 3D digital, aquele iCockpit bem interessante. Faróis Full LED, roda 16 polegadas. Esse é o top da Peugeot e o carro realmente é interessante. O preço público dele é de R$ 116.290. Tendo a isenção de IPI e bônus de montadora, você paga R$ 20.196. E você paga nele R$ 96.094. Bom, são cinco versões, seis versões desse carro, que é uma opção muito boa. Se você é preconceituoso, ah, mas Peugeot, Peugeot mudou totalmente do que era no passado. Agora no Grupo Estelantes, tá sob suporte da Fiat, né, junto com a Jeep. É um carro excelente pros dias de hoje. Espero ter ajudado com mais informação. Eu sou o Nelson, seu canal Mudo Alto. Tchau.